Vítor de Sousa em televisão, Jefferson de Gomes em rádio, ganharam a edição de 2021 dos Prémios Nacionais de Jornalismo. No que respeita à imprensa escrita, a falta de qualidade dos trabalhos concorrentes levaram o júri a não atribuir a distinção. Cabo Verde aos olhos de quem liderou o país foi a reportagem apresentada a concurso por Jefferson de Gomes, jornalista da rádio de Cabo Verde, enquanto Vítor Sousa, da televisão de Cabo Verde, apresentou um trabalho intitulado Sal Sem Turismo. Quanto à não atribuição do prémio referente à imprensa escrita, Marilene Pereira, membro do júri, justificou as opções do colegiado. O júri não está aqui para dar prémio, está para avaliar a qualidade do trabalho. Havendo qualidade, dá-se prémio. Marilene Pereira também considera, entretanto, que a falta de qualidade dos trabalhos concorrentes não desprestigia a imprensa escrita. Não é desprestigiante, é desafiante para o próximo ano continuar na qualidade a que nos acostumou e que este ano, por razões várias, inclusive apresentadas pelo presidente do júri, podem ter influenciado o trabalho dos jornalistas. O Prémio Nacional de Jornalismo vem sendo atribuído há já vários anos com financiamento do governo e organizado pela Associação Sindical dos Jornalistas Cabo Verdeanos. De acordo com o presidente da AJOC, é preciso que haja continuidade da iniciativa, independentemente de haver ou não mudança do governo a partir deste domingo. Tudo pode acontecer e é provável que, de facto, o próximo governo venha decidir pela não atribuição ou pela continuidade do Prémio Nacional de Jornalismo. Este prémio vem desde o anterior governo, portanto, nós estamos na oitava edição do Prémio Nacional de Jornalismo. Mas eu não lhe posso dizer se o prémio vai continuar ou não. Da parte da AJOC, nós fizemos tudo para continuar, de facto, a merecer esse reconhecimento, ou pelo menos que os jornalistas cabo-verdeanos continuassem a merecer esse reconhecimento. Não é o prémio em si, o valor pecuniário, ou os certificados, ou as tatuetas. Eu acho que é uma forma, de facto, de reconhecer todo o trabalho que os jornalistas têm feito. As distinções da presente edição dos Prémios Nacionais de Jornalismo vão ser entregues no dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Parabéns a estes dois amigos e companheiros.